Alô meus amigos das redes sociais, aqui quem vos fala é o evangelista Shalma Matos e eu estou aqui em nome do meu pastor presidente, pastor Marcos Rogério Lourenço e em nome de todo o Ministério Remanescente para convidar você para uma grande festa que acontecerá a partir do dia 9 de maio. Isso, quarta-feira, é a grande abertura dessa grande festa que é o 13º aniversário do Ministério Remanescente. Terminará no dia 15 de maio, na terça-feira. Eu quero convidar você, pois Deus tem uma palavra revelada para a sua vida e você não pode ficar de fora dessa grande festa. Estarão conosco alguns pregadores ministrando a poderosa palavra de Deus. Entre eles, vai estar o pastor Anderson do Carmo, evangelista Carlos Júnior, pastor Wellington Lima, pastor Filipe Araújo, o bispo Hinaldo Silva, diácono Leandro Calegário e o pastor Sérgio Anastasio. Pressão total! Estarão conosco aqui alguns cantores também. Entre eles vai estar o cantor André Wilha, Sérgio Marques, Alain Moraes, a cantora Tereza Batista, meu amigo Douglas Nascimento. Vem se me desistir, a Deus te ajuda a lutar. O Wilha Nascimento. É hoje que eu vou ser curado, nem que eu tenha que descer pelo telhado. A cantora Flor Delis. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta a torcinar. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta a torcinar. Quem acredita, quem acredita, quem acredita. A minha esposa, Amanda Cristina. O cantor Gustavo e Fernanda. A minha amiga Geisiane. E também o Eric Barcelos. Você não pode perder. Quando Deus colocou esse congresso no nosso coração, foi pensando em você. O tema da nossa festa é Tetelestai. Está consumado. Foi a última palavra que Jesus falou antes de morrer. Naquela cruz do Calvário. Por mim e por você. Foi por amor. Quando isso aconteceu, tenha certeza de uma coisa. A graça te alcançou. Nós estamos situados aqui na rua Visconde, Niterói. Número 336. Ao lado do prédio da Alcoa. E próximo da estação de metrô e trem Maracanã. Nós aguardamos por você.